Tá na hora de você voltar pra mim E dar mais uma chance pra nós dois Meu bem, a gente já se machucou demais Tá na hora de voltar atrás Melhor deixar falar a voz do coração Preciso de você, você de mim Pra que fazer de conta que já não tá mais Tá na hora de voltar atrás E a gente ainda se ama Está na cara, está no ar Fica chorando escondido É tempo perdido Amor não é jogo de azar E a gente ainda se ama Está escrito no coração A nossa viraça já perdeu a graça Chega de solidão Melhor deixar falar a voz do coração Preciso de você, você de mim Pra que fazer de conta que já não tá mais Está na hora de voltar atrás E a gente ainda se ama E a gente ainda se ama Está na cara, está no ar Fica chorando escondido Fica chorando escondido É tempo perdido Amor não é jogo de azar E a gente ainda se ama E a gente ainda se ama E a gente ainda se ama Está na cara, está no ar Fica chorando escondido Fica chorando escondido É tempo perdido Amor não é jogo de azar E a gente ainda se ama Está escrito no coração A nossa viraça já perdeu a graça Chega de solidão A nossa viraça já perdeu a graça Chega de solidão A nossa viraça já perdeu a graça Chega de solidão